Fala família! Tudo bem, galerinha do Colégio Curso Fator? Estamos aqui mais uma vez para gravar com vocês o Fator na sua casa, o nosso projeto externo que visa ajudar vocês que estão se preparando para o vestibular. Se você curtiu o nosso vídeo, já vem acompanhando a gente, por favor, não se esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e, por favor, se curtiu, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para quem você sabe que está se preparando para o vestibular e você acha que esse vídeo pode ajudar. Daqui a gente vai seguindo com a história política brasileira durante todo o século XX até chegar ao século XXI. Valeu, galera! Então, Luiz, roda a vinheta, moleque! E vem com a gente! Fala família! No dia 24 de agosto de 1954, contra o próprio peito, ele tirou a vida e entrou para a história. Olha, eu estou falando do Getúlio Vargas, do suicídio de Vargas, em 24 de agosto, que já foi tema aqui de análise nossa, de discussão histórica nossa, aqui no Fator na sua casa. 25 de agosto. Exatamente sete anos depois, e um dia, um presidente também sairia da política. Dessa vez, não de maneira trágica. O Vargas havia dito, no seu bilhete para a população brasileira, que forças ocultas atrapalhavam o seu governo. Nas forças ocultas de Vargas, basta você ler a carta do testamento que fica muito claro que forças são essas. Jânio Quadros renuncia ao poder máximo do executivo brasileiro. Renuncia à presidência em 25 de agosto de 1961. Mais ou menos sete meses depois de ter assumido, no 31 de janeiro, o primeiro presidente da uma posse em Brasília. No bilhete de renúncia, os dizeres. Obviamente, galera, que as forças terríveis do Jânio não eram as forças ocultas do Getúlio. E aqui nesse nosso novo formato, eu sempre vou tentar trazer linhas gerais que eu acho que vão contribuir para você compreender o período histórico. A aula de hoje sobre o presidente Jânio Quadros, que sucede o presidente Juscelino Kubitschek, que vimos na aula passada, um Brasil esperançoso, 50 anos em 5, é um nacional-desenvolvimentismo aliado ao capital externo. É o Brasil que se desenvolve, que cresce, que rasga o centro-oeste e constrói uma nova capital. Na aula de hoje falaremos sobre um presidente que ficou apenas sete meses no poder. Um camarada que teve uma ascensão meteórica na política, mas que saiu da cena dizendo que forças ocultas o atrapalhariam numa busca de um autogolpe, na busca de exercer o poder com mais centralidade, com mais centralismo, mais autoritário. Todos conheciam Jânio Quadros, todos conheciam. Aqueles que o colocaram lá, aqueles que se aliaram e aqueles que também não quiseram que ele voltasse para o poder. Jânio ficou então sete meses. E as três linhas que eu acho que vão contribuir para você compreender esse governo breve de Jânio, mas muito importante porque diz muito sobre a conjuntura política, são as eleições de 60, que o levam à presidência, o personalismo político, a figura política de Jânio Quadros e a política externa que ele tenta imprimir durante o seu breve governo. Antes de mais nada, eu não comecei à toa comparando a carta testamento de Getúlio com o bilhete de renúncia de Jânio. É muito comum que vocês enxerguem de 46 a 64, aqui a gente usou esse termo, né, para falar que de 46 a 64 nós temos a fase da República Liberal Populista. Muita calma, porque nós temos nessa fase o governo Dutra, nós temos o segundo governo Vargas, nós temos o governo do Juscelino, nós temos o governo do Jânio e na aula que vem falaremos do governo do João Goulart, né, o famoso JK, JQ e JG, né. Presidentes com o Jota na frente, né, são comuns na história brasileira. Mas muito cuidado, você não pode colocar essa galera, né, apesar de uma conjuntura política com características em comum, por exemplo, de 46 até 64, até o golpe militar, a conjuntura política internacional é marcada pela Guerra Fria e os seus dobramentos vão afetar os governos desses presidentes, né. É marcado pelo desenvolvimento brasileiro econômico, né, entre 46 e 64. A Constituição de 46 aumenta a participação política da população, o voto sai de 21 anos, vem para 18, o voto feminino está consolidado, né, você tem partidos nacionais. Então existem características comuns entre 46 e 64. O que não quer dizer que todos esses políticos sejam populistas a mesma maneira, porque a gente trabalhou muito na aula passada que o JK, por exemplo, exerce uma política nacional-desenvolvimentista que é diferente da política nacionalista-econômica do Vargas. Nesse sentido, o Jânio passa para a história como o grande político que cabe nele o aval do populista. Mas percebam, o populista não é somente o político carismático, senão chamaríamos ele apenas de políticos carismáticos. O populista, nesse sentido, do Jânio, não pode ser enquadrado no mesmo populismo do Vargas, no mesmo populismo do JK, no mesmo populismo do Jango, até porque o populismo do Jânio é um populismo à direita. É um populismo caricato. O populismo desses três primeiros presidentes que eu falei para vocês, eles colocam o povo no centro da sua narrativa. Promovem uma política de conciliação de classes. Aquela frase que eu comentei na aula passada, a política trabalhista oferece aos trabalhadores os arraes antes que o comunismo venha lhes cobrar os dedos, como está no documentário do Silvio Tendler sobre os anos JK. O populismo jânio fala de povo, 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 e dissolve nessa fala o real significado de povo, o real significado de massa. Ou seja, não trabalha o aspecto social. Portanto, o Jânio é um populista no sentido carismático da palavra. Era um grande ator, sem dúvida, interpretava muito bem, quando chegava nos seus comícios, desmaiava de fome, fingia que tinha caspa, tomava injeções no meio da multidão, professor de português que era, com vocabulário rebuscado, produzia grandes discursos, sentava para comer sanduíche e mortadela na campanha política ao lado do seu eleitorado. Jânio assume no momento, e aqui falaremos do primeiro tema central da sua análise, Jânio assume no momento de crise representativa. As eleições de 60 marcam isso, porque a gente viu que PSD e UDN estão se desorientando, estão perdendo aquela hegemonia. O PTB pós-mortes do Vargas disparou em números de deputados, mais de 100 deputados no Congresso, os partidos menores, um deles, o que o próprio Jânio veio disputar as eleições lá em 47, o PDC, o Partido Democrático Cristão, outros partidos de menor expressão, esses pequenos partidos vão ganhando força no cenário nacional, Então há uma crise representativa. Essa crise representativa é tributária justamente na mudança socioeconômica que vem a partir do governo JK. Você tem uma classe média crescendo bastante e você tem um setor trabalhista que quer mais direitos. Você está vendo as contradições sociais se tornando mais agudas pós o governo Juscelino. O Jânio recebe a herança do governo Juscelino. A inflação disparou, o custo de vida disparou, a sociedade está colapsada, a sociedade está em ebulição, discutindo política com mais veemência. E o Jânio consegue congregar os desafetos. O Jânio é o político dos desesperados e, ao mesmo tempo, é o político da esperança. A ala mais conservadora não quer votar no adversário do Jânio. A ala conservadora é da UDN. A ala conservadora do PSD. O próprio, né? O próprio representante do partido Lotte, o Marechal Henrique Teixeira Lotte, aquele que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, era o candidato do PSD. Só que a própria ala conservadora do PSD não via com bons olhos o Lotte. Olhava com melhores olhos para o Jânio. Uma certa ala progressista da UDN não via com bons olhos a política do Jânio. Pelo contrário, a ala progressista da UDN não via com tantos bons olhos assim a política do Lotte. O PTB, uma certa ala dissidente, via com bons olhos o Jânio. Tanto é que tem a aliança Jân-Jân, Jânio como presidente e João Golar como vice. Então, um momento de confusão partidária, de confusão ideológica. E, nesse momento, um cara que se dizia acima dos partidos, um cara que se dizia lutar contra os poderosos, um cara que se dizia anticorrupção, que teve uma ascensão meteórica politicamente. Em 1947, ele foi eleito vereador. Quando caçaram o PCB, ele era suplente, ele foi eleito vereador. Logo depois, ele foi eleito em 1948, deputado estadual. Em 1953, estava disputando a prefeitura de São Paulo. Logo depois, o estado de São Paulo. Então, uma ascensão meteórica em 1961, vira presidente. A campanha em 1953 dizia Vamos combater aqueles ricos que ganham muito dinheiro, que roubam muito dinheiro. Dizia ele, o povo tem ou não tem razão quando fala que o pobre que rouba é ladrão e o rico que rouba é barão. Então, com os dragões populistas, inflamando as massas, falando sobre as obras faraônicas de JK, prometendo combater a dona Light, Jânio vai, pouco a pouco, subindo de popularidade, subindo das intenções de voto. E vence com 48% dos votos. Mais de 5 milhões derrotam o Marechal Henrique Teixeira Lotti, que apesar de apoiado por setores do PSD e por setores do PTB, os setores do PTB mais radicais ficavam com o pé atrás, porque Lotti era anticomunista. Então, nesse sentido, as eleições de 60 são um grande laboratório do que vai ser o governo Jango, ou, na verdade, do que não vai ser. O discurso de anticorrupção, o moralismo que vai fazer com que se proíbam os biquínis na praia, se proíbam as corridas de cavalo, se proíbam o lança-perfume, queiram mudar a roupa do funcionalismo público. Caricaturas de um presidente que se pretendia acima das ideologias e que se alicerçava nisso nos grupos militares. Jânio vai começar a instalar sindicâncias para monitorar, para fiscalizar, para julgar os políticos, e nesses pontos estratégicos do seu governo, quase que uma administração paralela, vai colocar vários militares. A ponto de um parlamentar falar assim, olha, idealmente, então, um militar é mais honesto que um civil. Jânio representava o populismo de direita. Antiparlamentar, porque a relação que ele estabelecia com o Congresso e com os políticos era mandando bilhetinhos. Militarista por se apoiar na Escola Superior de Guerra, por ser muito próximo a setores militares, próximos à Escola Superior de Guerra, e por ser aliado ao grande capital. O mesmo político, o mesmo político, por que ele está aqui o contraditório na política externa? O mesmo político que criticava abertamente a invasão da Baía dos Porcos pelos Estados Unidos no contexto da Revolução Cubana, era o mesmo político que cedia a pressão do Fundo Monetário Internacional. Jânio, portanto, era um político contraditório, que, em certo momento, acabou engolido pelas suas contradições, achando que a sua renúncia possibilitaria um clamor popular para que ele voltasse nos braços do povo e sem o Congresso. Sua frase emblemática, depois de ter anunciado, quando teve uma entrevista, falando que, para fechar o Congresso, precisava de um cabo e dois soldados. E, por último, galera, a política externa de Jânio, no momento, na década de 60, no meio da Guerra Fria, mesmo tendo sido eleito pela UDN, e a UDN também com um corpo político que tinha pensamentos diferentes, nesse sentido, o Afonso Arrino de Mello, que foi o chanceler de Jânio, que pensava numa política externa independente, ou seja, se favorecendo da polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas não era assim que pensava, por exemplo, os militares que Jânio se apoiava. Os militares da EDI, por exemplo, completamente pró-Estados Unidos. Nesse sentido, a política externa de Jânio contribui bastante para o caimento da sua popularidade e por não haver nenhum tipo de tentativa de retornar do Congresso ou dos políticos mais próximos, de retornar com ele ao poder após a sua renúncia. E a cena mais emblemática é talvez quando Jânio vai a Cuba ser recebido por Fidel Castro no meio ali da Revolução Cubana, em 61, e posteriormente quando ele condecora no Rio de Janeiro com a Ordem do Cruzeiro do Sul, um dos maiores revolucionários símbolo da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. Em 25 de agosto de 61, Jânio Quadras então envia o bilhete ao Congresso dizendo que forças terquíveis abalavam e ameaçavam o seu governo. As forças terríveis podiam ser nada mais nada menos que as aspirações de Jânio para ter um governo mais centralizado, mais autoritário e sem Congresso, para que ele pudesse levar a sua maneira peculiar de fazer política. Não conseguiu. E agora, larga o país numa crise, porque o seu vice, João Golar, do PTB, está na China em missão diplomática e vai retornar para assumir a presidência de fato. Mas essa história a gente continua na próxima aula. Valeu, família? Forte beijo, tamo junto e não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha e manda para quem você sabe que está estudando para o Enem e se você curtiu essa aula. Valeu? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho